Então, para a gente começar, eu ouço sempre aquela pergunta Marcelos, recebi o projeto arquitetônico e agora o que eu faço? Então assim, esse projeto que nós estamos fazendo agora será pela modalidade IFC ou seja, uma compatibilização em BIM Como vocês estão seguindo o nosso cronograma aí, o Diego fez o curso lá no Revit 2020 e ele passou aqui para mim para desenvolver o curso do projeto estrutural Porém, isso é o que vai acontecer muitas vezes com você no mercado Um arquiteto ou outro engenheiro vai fazer o projeto, vai mandar para você o arquivo Talvez você não consiga abrir, talvez você não tenha o software Por exemplo, o Diego mandou para a gente o arquivo no Revit 2020 e eu utilizo o Revit 2019, então eu não consigo abrir o projeto E é por isso que existe um arquivo chamado IFC que pode ser aberto em qualquer um dos softwares que tem essa tecnologia BIM que é o Key Builder, que é o que nós estamos trabalhando Então o Diego já me mandou o arquivo e agora eu vou jogar ele para o nosso software para a gente começar a trabalhar com ele Então, olha só Estou aqui dentro do Key Builder Isso aqui é a tela inicial, depois que você inicia ele Então eu vou vir aqui em arquivos Novo Nova edificação com modelo externo Ou seja, eu vou pegar um modelo que veio lá de outro software E aqui já aparece para mim para procurar onde está o meu modelo Só que aqui embaixo tem assim, modelo Q3D Então esse aqui, esse modelo Q3D já é da AutoQI Você não vai utilizar ele A gente vai mudar aqui para IFC E logo quando eu mudar o IFC e vir aqui para o Downloads Eu vou achar aqui, projeto arquitetônico Esse arquivo é o IFC que o Diego me mandou Então vou selecionar aqui, vou clicar em Abrir E aqui vai falar assim, a operação não pode ser realizada porque o projeto excederia os limites dessa versão Eu estou usando o software Key Build 2020 na licença FlexBean que eu só posso trabalhar com 3 pavimentos dentro do nosso software Só que o Diego quando fez o projeto lá Ele fez mais pavimentos Ele fez implantação, chão, implantação, teto Segundo pavimento E aqui a gente vai precisar trabalhar somente com 3 dessas elevações que ele utilizou lá no Revit Então você não precisa ficar preocupado nesse momento com essa mensagem Clica aqui em OK E nós vamos, simplesmente nós vamos reorganizar essa mensagem essas elevações para que a gente consiga trabalhar dentro do nosso software Beleza? Então eu vou trabalhar aqui com hidráulico com sanitário Lembrando de alterar o nome do seu projeto e verificar onde você vai salvar para depois você não ficar procurando Então, projeto sobrado na prática É, hidrossanitário Hidrossanitário Aí, OK Avançar Essa outra tela que pede aqui se você quiser colocar suas informações da obra, endereço Isso é bacana e nós vamos precisar disso lá no final Mas eu não vou preencher porque eu não costumo mexer com essa parte e vocês vão entender lá na frente E aqui Deixa eu até aumentar essa tela aqui Aqui, você tem que conferir esses detalhes que você quer trabalhar Então, por exemplo Temperatura de recuperação da sua região Tempo de recuperação Todos esses aqui são dados da sua região Mas alguns detalhes você tem que observar Por exemplo Consumo diário de metro cubo por dia Aqui, ó Você clicar duas vezes aqui Você vai perguntar quantas pessoas estão nessa casa Então, por exemplo Nessa casa nós temos 3 quartos E cada quarto geralmente são ocupados por duas pessoas Por norma Então, eu vou colocar aqui 6 pessoas OK Então, eu vou ter um consumo aqui de 900 litros por dia Consumo diário de água quente Se você quiser alterar aqui também para a quantidade de pessoas Ah, já veio alterado OK Aqui embaixo, ó Porcentagem, volume de reservatório de reuso Nós não vamos utilizar Vou deixar zero Reservatório superior Nós vamos deixar 100 Que é as caixas d'água E reservatório inferior Também vou deixar aqui Zero E aqui a temperatura Mais frio do mês Isso segundo a sua região Tanto esse dado Quanto esse dado Você tem que pesquisar E achar ele aí Clicar aqui em avançar E olha só Esse aqui É os pavimentos que vieram Já lá do software Só que Eu não quero trabalhar Com o nível de implantação Porque não tem necessidade Porque eu já tenho O pavimento térreo Que já vai trabalhar A primeira laje E o superior Que eu vou trabalhar Com a segunda laje Eu não vou precisar Trabalhar com a implantação Só que Eu vou precisar Do terceiro nível Para eu colocar Um nível de caixa d'água Para eu poder fazer O barrilete Então olha só O que eu vou fazer Eu quero que você preste Muita atenção Nesse detalhe E vou ter que tirar Essa implantação aqui Essa implantação Ela começa com a altura De 50 centímetros Então E essa altura De 50 centímetros Automaticamente Ela vem para cá Com a altura inicial Do nível térreo Então na hora Que eu excluir O pavimento aqui Esse nível aqui Passará a ser zero E eu terei que alterar Então Vou apagar Esse aqui Olha lá Excluir E logo apareceu Para mim aqui Está vendo O pavimento térreo Com o início Em zero Então vou mudar Aqui para o início De 50 Ah mas por que Você está mudando O acesso Porque é o seguinte Como nós vamos fazer No projeto Já compatibilizado Eu preciso Que essa altura Fique na mesma altura Que o Diego Colocou lá Para a gente poder Fazer a compatibilização Depois Só por esse detalhe Então Cliquei aqui Ele já Atualizou Só que Quando eu joguei 50 aqui Ele tirou 50 daqui Então aqui Eu tenho que colocar Os 3 metros de novo Aí sim Vai estar tudo certo E agora Vou inserir Um pavimento acima Que eu vou chamar De pavimento Caixa d'água Caixa D'água Para eu poder montar Meu barrilete Uma altura de 10 centímetros Só Já é o suficiente Ok Então beleza Avançar E aqui Isso aqui vai me pedir Para conferir As alturas Dos cortes Que ele vai precisar Trazer lá Do Revit Mas aqui Para mim Está tranquilo Né Modelo Projeto arquitetônico Ok Avançar E aqui Vai me perguntar Qual é o tipo de trabalho Que você quer trabalhar Eu gosto de trabalhar Nesse modelo 2 aqui Porque por cada pavimento Eu tenho Aqui As As cadeiras As matérias Hidráulico sanitário Melhor do que Fazer assim Hidráulico Cada pavimento Então Estou acostumado A mexer com Modelo 2 Mas tem Cinco modelos Diferentes Para você trabalhar Beleza Então Vou dar ok E automaticamente Ele já vai gerar Aqui para mim O projeto Já vai salvar Vai criar aqui As minhas referências Vai trazer A minha arquitetura Olha só Que interessante Esperando carregar Um pouquinho aqui Mas olha só Como é que É uma mão na roda Para você Que estava acostumado A fazer Projeto em outros softwares Ou trazendo AutoCAD Para cá A gente tem que Inserir Arquitetura Por arquitetura Definir A escala Colocar O ponto de início O ponto Em comum Entre todos os pavimentos Aqui a gente não precisa Porque ele já vem Para cá automaticamente Incluindo O 3D Olha só Quando eu clico aqui Olha só O 3D Já vem para mim Lá do nosso software Está vendo A casa é essa Que nós iremos trabalhar Então se eu clicar Por exemplo Aqui Para começar A fazer um projeto Hidráulico Olha só Eu já tenho Aqui A minha referência Do projeto Que veio lá do Revit Então isso ajuda demais A gente ganhar Velocidade Na hora de desenvolver Um projeto Em vez de ficar perdendo tempo Inserindo arquitetura E tudo mais Beleza? Então na próxima aula Nós vamos começar De fato Aqui a mexer No nosso projeto Espero que você esteja Ansioso Para começar a trabalhar Com a gente Vai ser Um momento Muito bacana Te vejo Na nossa próxima aula Até mais